É assustador essas notícias que acabam de ser divulgadas, acabam de ser reveladas e eu vou trazer pra vocês todos os detalhes, tá gente? Governo em choro, governo desesperado, governo preocupado a população que votou neste homem, que por muitos é querido e por muitos também é odiado gente, vocês não tem ideia do que aconteceu ele foi levado às pressas pro hospital, é algo assustador acaba de sair os detalhes, eu estou olhando agora aqui a manchete dessa reportagem e eu fico me perguntando, meu Deus, uma pessoa que é tão querida por muitos claro, tem muitos que não gostam também, né? Passar por algo tão terrível que é ser levado para um hospital, ser internado às pressas eu vou dar todos os detalhes pra vocês do que aconteceu eu também vou trazer pra vocês, gente, uma notícia muito triste sobre o presidente Bolsonaro que acaba de ser divulgado, algo que realmente deixou, sabe? eu fiquei assim, meu Deus o presidente Bolsonaro se mostra ser uma pessoa tão forte, um cara que realmente, né? pelo menos em suas entrevistas, ele não pensa pra falar fala aquilo que sai do coração dele às vezes assusta, às vezes as pessoas gostam enfim, eu não vim falar de política, vim passar as notícias e é isso que eu vou trazer pra vocês, então, a partir de agora com essas duas notícias aqui no canal mas se você ainda não se inscreveu eu gostaria muito de te pedir pra se inscrever no canal porque estamos indo rumo a meio milhão de inscritos quase 500 mil famílias e é graças a vocês, né? que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho pro Ronaldo aí debaixo também, gente, eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram, o link do meu outro canal e também o link do meu videoclipe novo pra quem não sabe, o Ronaldo canta também meu clipe novo já tá com mais de 81 mil visualizações minha música tá bombando no Brasil tocando em várias emissoras de rádio e eu vou deixar o link aí debaixo pra vocês me apoiarem também com esse projeto bem, gente, já passei o meu recado, né? o que eu tinha que falar eu acho importante nós falarmos sobre o presidente Bolsonaro só que essa vai ser a segunda notícia do vídeo, tá? vamos começar, gente, com a mais trágica realmente que foi a que me assustou quando eu abri o computador hoje de manhã algumas horas atrás pra selecionar as matérias pra gravar pra vocês e, gente, eu cheguei aqui nos Estados Unidos no final da década de 90 e esse homem era presidente dos Estados Unidos na época, tá? e foi uma fase assim onde as pessoas, os patrões eles iam até na sua casa te buscar pra trabalhar pra vocês terem ideia como era o pleno emprego aqui nos Estados Unidos naquela época daqui a pouquinho falamos sobre o Bolsonaro mas veja isso a Globo surpreendeu e parou a programação da Globo News normal para anunciar a internação às pressas do ex-presidente Bill Clinton um dos ex-presidentes dos Estados Unidos ainda vivos Bill Clinton está passando por uma situação pra lá de delicada em sua saúde o marido de Hillary Clinton foi internado esse final de semana em um hospital na Califórnia a Globo News pertencente a Globo parou a programação às pressas em seu plantão urgente com a notícia eu vou correr agora pra Nova York com uma notícia urgente que acaba de chegar o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi internado no hospital na Califórnia o nosso correspondente Jorge Pontual tem as informações para a gente anunciou Aline Midler durante o Jornal das 10 que ela comanda no canal de notícias na sequência Jorge Pontual chegou com as informações e revelou ainda não se sabia de muita coisa sobre o assunto nada além do que o porta-voz de Bill Clinton havia anunciado na internet após dois dias de tratamento sua contagem de glóbulos blancos ou brancos está diminuindo e ele está respondendo bem aos antibióticos disse o assessor a equipe está em contato direto com o time médico do ex-presidente em Nova York incluindo seu cardiologista está se recuperando está bem e grato aos médicos enfermeiros e equipe que estão cuidando muito bem dele disparou ainda o porta-voz e comunicado enviado pelo Twitter e que pegou muita gente de surpresa na internet gente o presidente Clinton realmente é muito querido aqui nos Estados Unidos eu sou fã dele eu acho que ele realmente foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve e vamos estar orando pela vida dele porque é um cara jovem ainda e eu espero que ele continue conosco para estar ao lado da sua esposa Hillary Clinton e também da sua filha enfim da sua família toda bem agora vamos mudar o assunto rapidamente vamos falar sobre o Bolsonaro que misericórdia tem tido tantas críticas infelizmente tantos escândalos tem aparecido nos últimos meses e agora parece que ele vai ser até indiciado em vários crimes misericórdia estão falando que o Bolsonaro assim que terminar o mandato ele vai ser acusado julgado e vai ser preso olha isso internautas resgatam post de filhos de Bolsonaro zombando sobre chorar no banheiro o presidente disse que chora no banheiro por conta do peso das suas decisões internautas não perdoam internautas recuperaram tuiras dos filhos do presidente Jair Bolsonaro sem partido depois de o chefe do executivo revelar que chora sozinho no banheiro por causa do peso de suas decisões tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o vereador Carlos Bolsonaro já debocharam de opositores dizendo que os pais deles choram no banheiro o post de Eduardo foi em 29 de fevereiro do ano passado ele comentou a publicação da ex-jogadora de vôlei Ana Paula que apoia o presidente a atleta perguntou quantos perfis verificados ou membros da imprensa iriam defendê-la depois de ter sido chamada de dondoca pelo jornalista José Trajano o congressista comentou nem liga pai dessa galera toda e chora no banho sempre vão te provocar pra você cair na armadilha e dizer que não é isso ou aquilo que eles te chamam aí quando você fizer isso eles dirão que você está mentindo ou que é controversa disse o filho do Bolsonaro a publicação de Carlos é mais antiga em outubro de 2018 ao comentar o movimento ele não formado por opositores da candidatura do pai dele à presidência da república o senador escreveu será que o pai dessas pessoas não choram no banheiro certamente não tem orgulho de tais atitudes o resultado é o oposto do esperado pois a maioria da população é decente e respeitadora das leis aí foi um monte de comentários o problema é que agora o Bolsonaro disse que disse que chora no banheiro sem a família saber sem a esposa saber porque deve ser o tamanho da responsabilidade que ele tem e a decisão também a decisão que o Bolsonaro toma influencia na vida de todos nós brasileiros até nós que não moramos no país não é isso então é assustador aí a galerinha veio debochando falando que o Bolsonaro por enquanto está chorando no banheiro que em breve ele vai estar chorando sabe onde é na cadeia é o que estão falando aí e as pesquisas também tem divulgado que o Bolsonaro não tem nem a metade dos votos que o Lula pelo menos nas pesquisas as pesquisas quase sempre não mentem dizem que o Bolsonaro está com 20 e poucos por cento e o Lula está com 40 e tantos quase 50 que às vezes ele poderia ganhar até no primeiro turno o Lula vamos ver o que vai acontecer realmente as eleições de 2022 já estão aí menos de um ano e vai ser realmente um momento muito complicado na vida do Brasil mas o que mais importa nesse momento é que o povo brasileiro volte a ser feliz como antigamente com pleno emprego com comida na mesa da sua família com salários bons que o dólar diminua para que as pessoas tenham mais poder aquisitivo que essa inflação que está aí destruindo o país acabe também enfim os últimos 2, 3 anos o Brasil tem passado por trevas que nós esperamos que passe e acabe em breve e isso inclui também a morte de mais de 600 mil brasileiros misericórdia deixa aí nos comentários meninas e meninos o que vocês acham dessas declarações aí do Bolsonaro de dizer que chora no banheiro sem a Michelle ficar sabendo e sobre a internação do presidente Bill Clinton né gente vocês que mesmo não morando nos Estados Unidos mas que conhecem o presidente e já visitaram aqui o país deixa aí nos comentários amo vocês suas lindas e volto no próximo vídeo